A dengue volta a ameaçar a população em Teoflotone. As notificações aumentaram por conta de pessoas com sintomas de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Agentes de endemias percorrem as ruas à procura de esconderijos do mosquito Aedes aegypti. Ele transmite dengue, zika vírus e a chikungunya. Cada embalagem na rua é recolhida. A situação de lotes vagos, sem cuidados pelos donos, é crítica. A cidade tem mais de 10 mil imóveis nessas condições, segundo a prefeitura. Sujeira e recipientes que acumulam água são risco para o aumento da infestação do inseto da dengue. No bairro Concórdia, Tiago diz que o trabalho tenta frear a infestação do mosquito, transmissor de doenças. Aqui na área nossa, nós encontramos, pelas notificações que estão tendo de pessoas doentes de dengue ou chikungunya, mas é a nossa intensificação que a gente faz, recolher algum material descartável que esteja em quintais ou em torno de via pública. A caminhonete com equipamentos como bombas costais para o combate ao mosquito acompanha as equipes. Tiago pede as pessoas mais cuidado ao descartar objetos que acumulam água. Aí já é uma falta mais de consciência, né? A gente pede a população para sempre contribuir com a gente nesse setor, não jogar material em ruas. Às vezes acontece muito da pessoa guardar, às vezes vai acumulando, acaba não jogando fora. Nessa época agora de chuva, acaba dando foco de dengue e até alastrando como ela alastrou aqui, nessa região nossa. Em 2023, Teoflotone teve pelo menos sete meses de pouquíssima chuva, quase seca. A Vigilância Ambiental suspeita que as pessoas contaminadas com dengue ou chikungunya passaram as festas de final de ano ou as férias em outro estado e no retorno a Teoflotone trouxeram a doença como bagagem extra. Teoflotone encerrou o ano com um índice de 2,4% de infestação do mosquito da dengue. Isso é quase três vezes o máximo aceito pelo Ministério da Saúde, 1.0. Marisa diz que as notificações de suspeita de contaminação cresceram muito nas últimas semanas. A orientação de toda a equipe da Vigilância em Saúde é que o morador possa nos ajudar nesse momento de período de chuva. Tem uma construção, tem uma lata lá que precisa, aquele pedreiro precisa, retira ele da área que está aberta, coloca ele dentro de um espaço fechado, que não vai molhar, que não vai acumular água, porque nesse momento é o morador junto com a SES que vai estar entrando de casa em casa, mas que é num período de dois círculos, que é de dois em dois meses, ele precisa nos ajudar. Esse morador tem que colaborar com a nossa ação de combate à dengue. Nas primeiras semanas de janeiro foram registrados sete casos de dengue e oito de chikungunya em teoflotone. A agente de saúde alerta que em viajar precisa escolher locais sem risco de contaminação. Outra medida é levar repelente, além do protetor solar na bagagem. Então a gente pede à população para observar até mesmo os locais que vão passear, que vão fazer essa viagem de final de ano, de férias dos seus filhos, que se for para a praia vão usar seu protetor solar, mas que use um repelente também, porque tanto lá como aqui, começou esse período de chuva, a gente vai ter esse problema de notificação de suspeita de dengue ou de chikungunya. Obrigado.